Oh, 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 peraí, 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 oh, 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 peraí, peraí, galera, que é um vídeo especial, é um vídeo que vocês cantuam, é gravando um queijo de patente! Gente, vamos hoje, que saudade que eu tava de gravar aquele de patente, nem vim com os meus, com a minha escuta, né, mas calma que já já vamos ter, primeiro, olha, aquele de patente, peraí, deixa eu abaixar você, meu filho, por que vocês estão aí tão altos, calma, eu sei que eu sou um pouquinho baixinho, mas também não precisa ficar me humilhando. Jaso Domilhando Gente, nem comecei, né, alô, meu povo, tudo bom com vocês, gente? É claro Tô animado, que hoje é aquele de patente, hoje cê segura firme comigo, segura na minha mão, não solta não, solta não, que esses vídeos, meu filho, é de 30 a 25 minutos, vem ficar aqui comigo, hein, é, segura, segura o rojão junto comigo, Bom gente, faltam 5 minutos para vir o código animado, já me preparei aqui, você já sabe né? Pegue um refri, pegue um guaraná, pegue a pipoca, pegue a comidinha, porque isso daqui é um filme para o canal brasileiro, tá? Aqui são as regras que esses erruelas vão conseguir, e eu já vim fardado aqui no arroba do exército, tá? Pra ter aqui um oficial trabalhando, o oficial ele trabalha em serviço, mas ele também faz home office, faz home office, você não sabe o que é home office? Nem eu, mas vamos nessa junto, que o chico vai aprender muito mais com home office, faz o seguinte, chama a vinheta, chama, chama quem chama, tá bom, sumiu, ai 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 Tô ansioso, falta um minutinho gente, sum, ah obrigado pra você sum, QKS oficial né gente, cadê? Eu vou pegar a conversa com ele, pra agradecer gente, é o Silva, ah desde já que tá indicando esse vídeo maravilhoso, cara, ele vai indicar uma bomba ai, 30 minutos hein Silva, é brincadeira hein? Realmente. Faz o seguinte, quando começar o que? Quando aparecer a chave lá, já eu volto, você não sai né, pega o refri meu, fica esperando o que? Bom gente, o código é esse aqui, 421029 né, vou esperar aqui, falta um minutinho pra gente soltar e pra gente entrar, vamos lá, vamos pegar a bomba que isso vai causar. Vamos ver o povo chorando que não conseguiu entrar, vamos, que o código já foi lançado, quero ver o povo chorando aqui ó. Sempre cheio, sempre já lotou, o rato aqui chorando, ai meu Deus, o fang chororou, os caras chorando, já lotou, que ódio, que ódio, eu tô muito com ódio também, olha, olha minha cara de ódio. Ai, apagou a luz, pera ai gente, não, não pode apagar a luz assim não meu povo, que eu não falo mais que foi ódio, não falo mais. É lamentável. Bom gente, queima aqui no servidor e ó, vou levantar um pouco aqui vocês, mas vamo lá. Crenamento ativado, arrumem essa fila, distância de uma pessoa, até o game acabar, senão é de bom que o problema não é meu né. Aí a gente dá um queima que a gente tem de crença, ó, vamo que o Guilherme BBR que policial do exército aqui é o chinelo do nós. PC, que gente mobile? Não, gente mobile é o cacete. Caramba! Da ninja, vai, olha, Kik, vai, vai baor com o canto dos gabalhos, tá? Aqui é, creio no PC, que ela não é aquele mobile, se fosse aquele mobile era aquele mobile, tá achando que é, tá achando que havia um moranguinho, Kik Joker, adeus, adeus meu filho, achei. E aí, bom, acho que por enquanto é isso, ahn, com o que eles estão fazendo a fila lá e vamo comigo nessa, hein, vamo ver aqui, se tem mais alguém aqui pra nós da Kik, ahn, tem esse aqui ó, Kik SH, olha, 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 Kik, ahn, manda embora, manda embora, manda embora, ahn, cadê outro, outro mobile, oh meu Deus, é o Samuel, o Kik Free Boy, vai vender carne em outro lugar. Caraca! Cadê outro, tem mais? Ai, meu Deus do céu, mais um, Kik 395, não gosto de número, não, não gosto de número, achei, se você gostar de número, não quero fazer um creme, não quero fazer maquemática. Ahn, Kik debota, oh, meu Deus, cativado meu áudio, nossa vida, também que ninguém me ouviu, imagina eu gritando aqui, olha, o Henrique Pro veio aqui pra mim, eu gritando, é brincadeira, chegou atrasado, meu filho, ai, peraí, José Kik, ahn, não conheço mais, já vi aqui que vai perder bom, Kik, ahn, Kik, ahn, já vi aqui que vai perder bom, Kik, ahn, Abner, menos 0 para 51, meu filho, perdeu, já era, fechou lá não, Kik, ahn, Kawa, não leu regra, isso não é problema meu, Kik, ahn, vai perder pouco, ai, agora que vai pra trás, vai pra trás em outro lugar, mas, Kik, ahn, menos 0 para 51, olha como eu estou preocupado, olha, nossa senhora, nossa leque, Gabriel B, ahn, dane-se meu filho, é 0 para 41, esse daí, passa ou não passa? Passou nada! Andou pra frente, se lascou meu filho, menos 0, é, vocês que acharam que isso daqui é invoculação escra, hahaha, ai, invoculação escra é para perder, nossa senhora, gente, vocês não lembram mesmo, esse daqui gosta, né, gente, de ficar coladinho, é, é aquele cara que não quer ficar sozinho, né, ninguém solta a mão de ninguém, só o Kik, isso daqui, aquele individual, ai meu filho, é muita gente, gente, é um i, será? Ai, deve ser um i, caramba, hein, gente, vocês tão, vocês tão bem de pontuação, hein, meu, a inveja de vocês, mas estou com muita inveja, nossa senhora, ó, vamos ser sarcásticos, gente, ainda bem leram as observações do creino, imagina se não tivesse lido, Rita? Descansa do meu creino, é de uma pessoa, se não, olha a pontuação vermelha aí, olha, olha a pontuação vermelha, olha a pontuação vermelha daqui, olha, vermelhar ou não, é vermelha, Roblox, para de me debagulhar, caiu, 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 só pode voltar quando receber a montuação do JJS, tá, não vem explorar não, não vem explorar, tá, muita gente aqui vai rodar no meu creino, tá, vamos lá, gente, HR, preparar para marchar, rank, qual que é o nome do menino? Guilherme, BR, Martinho, eu errei o nome dele, tá bom, bom, vamos agora aqui na maior paz, com quem não quer nada, tá muito calma, ela calminha, alto, cadê os caras, malerdeza, olha aquele cara ali tá brincando de, ah, depois perde a pontuação, acha ruim. Vocês estão de sacanagem! Descansa, continua! Bora, ninguém aí fora, ninguém, vocês querem aí fora, por quê? Quem é um idiota que tá deixando vocês aí fora? que é um idiota, quer ver? Ai, agora o bicho vai pegar, agora o bicho vai pegar, tô com sangue nos olhos hoje, vai, vai! Ah! Se lascou, fica aí brincando, vocês vêem! Fica aí brincando, vai! Ai, agora vai todo mundo correndo! bem feito, bem feito, bem feito! Tá? Ai, meu filho, ainda bem que sou eu cá com a distância, atira inteira abne, menos 082, 08 para aprender, aprender é parar que cê besta! Caramba! Bom, vamos lá! Ai, nossa, nossa senhora, um bobo perdendo a pontuação, nossa, tô muito triste por vocês, os bando de Zé Fuelo! SQS! Um por mês! É um por mês, tá? Vamos ver o senhor, como é que o senhor vai! Aguardar o minicar chegar, linha branca! Vai, meu filho, eu dei o comando, vai! Tudo bem, é final da fila, eu não quero saber não, vai! Bom, eu dei o comando! Errou o JJS, rebrobado! E esse cara ainda aqui, meu filho, você que não aguarde não, cacêirinha! Vai perder, vai perder, toma, agora vai, vai, vai! Oh, perdeu o ponto! Caracas! Se não leu, já é, é o inverso! Ah, rebrobação bem! Se eu bem sincero, se fosse pra aqui, pra ficar brincando, eu nem vinha aqui trabalhar, tá? Vai, meu filho, eu tô pulando! Vai, 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 meu filho, vai, vai, meu filho, então vai pro final da... Onde as lões, milicares? Ah, meu filho, e meu amigo Jake, e meu amigo Jake, li, 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 li! Puxa o cara aqui, puxa o cara, puxa o cara aqui, que que isso é cegado! Vai embora, meu filho! Tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Seguinte! Quem está com pontuação vermelha? Vai embora! Mais um! Duas linhas! Ai, pronto! Quem está com pontuação vermelha? Vai para as últimas linhas! Eu não tô aguentando mais esse treino! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Vai para a última linha, bora, 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 bora! Sabem das regras do JJS! 50 JJS! Terminou! Plane! Bom, gente! Aí a galera quer fazer o JJS aqui, ó! Ahn, um, dois, meu Deus do céu! É um monte de nome vermelho! Ninguém mandou, não é a observação! Terminar aqui, quando terminar eu já volto! Bom, gente! Estamos de volta, né? Eu estava aqui assim, deixando de gravar, falta de gravar! Bom, terminei aqui, ahn... O... Ahn... Deixa eu chocar isso aí galera! Vamos agora para a torre, né cara? É cansativo fazer treino! Mas vamos lá, né? E assim, eu... Eles deram sorte porque... Eu não vou ficar muito desfilando, sabe? Desfilando o que eu falo é tipo... Ficar me mudando de um lado para o outro, porque... Como eu estou com o gráfico reduzido, para gravar bacana para vocês... Eu não tenho como... Ficar com isso, né? Porque eu não consigo ver longa vista! Então deram sorte, hein? É... Mas vamos ver aqui agora, ó... O povo caindo bacana, bacana, né? Eu dei uma favor ali neles, falando que... É... Para eles tomar cuidado com a distância... Você vê que muita gente amarela e rosa é porque não tomou distância... Eu falo, né? Não deu as observações do creme, isso não é problema... Meu! Realmente! Mas vamos lá, gente! Ó... Ai, 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 ai... Vamos dar alto aqui... Aqui tá bom! Alto! Eu não vou nem falar da distância, né? Esquece quatro por vez! Por vez, meu filho! Por vez! Aguardar os quatro chegarem na linha branca! Na linha branca! Aguardar os quatro chegarem na linha branca! Você não vai perder, tá? Ai, meu Deus do céu! Os caras mais perdendo pontuação que tudo! Bom! Ei! Posquei! Escolha um lado! Bom! Ninguém aqui perdendo pontuação! Vou ficar esperto! O cara lá no final que aqui é mais pro queixo! Bom! Os caras acham que eu não tô vendo ali ainda! Não esquece! Eu tô vendo! Meu filho! Se você fizer goiabada, tu vai tomar! Bom! Vamos escolher aqui, ó! Chamos recrutinha! Vai, recrutinha! Vai, recrutinha! Vai, recrutinha! Vai, recruta! Aqui, esses recrutinha aqui! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vá! Hahahaha! Alchemer! Alchemer ali! Como é 26 segundos! A gente já manda logo agora! Vai! Se não conseguiu em 26 segundos! Perdão! Se não conseguiu em 26 segundos! Não conseguem mais em nada! Né filho! Radiou! Eu não acredito que você furou! Tá, gente. Vou dar ponto ali pra todo mundo Schickler, olha Qual que é o nome desse menino? Vocês viram que ele furou, né? Tá bom, fica aí com 0,25 E ainda que eu saio no lucro Tá, porque Bem feito Aprender a parar de ser bresta Vocês acham que eu não tô vendo O meu creino, não? Eu observo tudo, rapaz Observo tudo Era 4 por vez, porque que tá indo Mais E eu Menos 0 Faz isso Na próxima Que perderá o dobro De ponto, o dobro É brincadeira, hein Nossa, é só gente amarela Vocês viram o cara passando aqui Por mim, como se eu não fosse nada Rapaz, vai Vai cacacouquinho Vai cacacouquinho Sabe Nossa, gente Vocês já foram mais humilde Mais humilde Por isso que eu gosto dos mobiles Os mobiles não me tratam assim Tá, e olha aqui Olha, eles são mobiles Vai Vai, meu filho Vai três soldadinhos Três soldadinhos Vai três Você não sabe ir Você não sabe ir Você não vai Bom, vamos lá Alchemer Aí em 20 segundos Aqui pra eles Vai, meu filho Anda Ó, eles estão pulando ali Ó, ó, ó Aquele ali é bom Aquilo ali vai ser o futuro de visão Ó, ó, ó Escalou em 7 segundos Rapaz Vereceu aí o prêmio O prêmio O prêmio trabalhador, né É, tá bom Acho que todo mundo já foi aqui Então como já foi Ai, meu Pera aí Eu não quero essa porcaria aqui, não Vamos lá Tinker Gabriel Play Gabriel Play O senhor aí Ganha dois Pontinho Esse Hyper Cadê? Hyper Vai ganhar dois O K1 Mine Vai ganhar um e 49 Mentira Vai ganhar 1 e 0 8 Você acha que eu não vejo, não? Esse cara aqui Um e 49 Pera aí, gente Pera aí Bom, belezinha Belezão Vamos aqui nos Recrutinha Recrutão Bora, recrutinha Recrutão Bora, bora Recrutinha 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 Vai, recrutinha Vai Sei que aqui o jantar Tá na mesa Fala um pouco E pra mais Toda a empresa Dos espíritos É seu show Gravida Onde a vida é só Paga pra mim Vai 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 Aqui no nosso Creno Gente Porque o guineador Ele não pode ficar Entediado, né? Então a gente aqui Alegria Alegria Nossa, gente Tem muito amarelo No meu crino Rapaz Ninguém mandou Vocês não seguirem Vem aí Como que fala Gente É, tá bom Vai 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 Passando Chama 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 Vai Vai Que eu Também O fantasma Chamou O fantasma Chamou E você Não passou Se lascou O que? Não acredito Ó, vamos ver aqui Quem passou Foi o Gabi M4 O Abnerzinho Quem mais? Cloner? Não, clone Rezé, Matheus Como eles passaram Antes do que a gente A manda eles cair Pô, gente Vocês estão cansados De ver os caras Na cor Então eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar aqui Com eles na cor Eu já volto Você não sai daí Vem meu filho Não sai daí Reset 4 2 Beleza Reset 4 2 5 Por vez K Voltamos aqui Eles terminaram aquele O parque por lá E vamos aguardar aqui Vamos ver o que eles vão fazer Né, gente Vamos ver o que eles vão fazer aí Mandei 5 por vez E vamos lá Regras no parque Já vamos colocar aqui Soldado, vai Ai, PPR Caramba Não, que porra Que PPR Saiu sem per KKKKK Eu pensei em cortar Mas falei A deixa vai Ô, ô Corte Corte esse negócio Que eu falei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora a gente já Diga O que foi Que você quer Que você valou Bbf 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 Vai, vai Que foi Conte pra nós Conte pra nós Vai Acabou Mendo Bbf Agora E agora Não quer falar É Mendo Correr no Parque Um Olha É só seguir A única regra Que eu falei Você sabe Você lembra qual regra Que era Eu lembro Tá Alchimer Calcidão Eles são soldados Então é 30 Bora 30 aqui pra eles Vai correr Pode correr Pode fazer o que você quiser Meu filho Se correr resolve pra você Vamos ver Ó, ó, ó Vamos, vamos ablar Gente, vamos ablar Ó, ó, ó Olha galera Olha galera Olha galera Ó como eles vêm Ó como eles vêm Ó como eles vão Um tá chegando Um tá chegando Ih, vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair É lamentável Mandei a guardalinha Verde Vermelha Que pena Que pena Eu mandei Vocês viram, né Num negócio de inscrição Esse problema não é Meu Que pena Produção O senhor Foi uma música A igreja Mas sem copyright Pelo amor de Deus Senão Eu não ganho Por esse vídeo E nem você Futuramente É brincadeira Gabriel play 23 não Gabriel play Caramba 3 Chiclei Reset 3.0 Chiclei Pra esse cara Aqui, ó S6 209 Ganha metade Clone Vamos lá 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 Agora É vocês Agora É você Que é bem Você Que é bem Você Que é bem Lelê Você Que é bem Lelê Agora Tá Em Ele Colquinal 35 Vamos agora Ver Quem é Que vai Conseguir Olha Seu correndo Um já Caiu Dois Já Caiu Caí 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 É a hora Da esperança Da velocidade Quem caiu Não volta A mão Caiu Que pena Vermelho Caiu Perto Do final Nossa Estou muito triste Por você Mas eu vou mandar Só depois Porque Eu posso acabar Trabalhando Eles É Agora Não tem mais Gente Então Fica aí Então Agora É carne Não tem Mais Gente E eu Deu 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 Não tem Perdão Eu Vou Aludam Que a Mida É curta Cara Acha Que Vai Me Enganar Não Vale A Pela Sofrer Em Bão Fica aí Comigo Pode Crer Você Vai Estudar Perder Não podia eu me fazer o que fez Vambora Ah Lucas, mas música velha Tá bom, eu vou cantar aqui uma música Que você deve ficar adorando Deve ser um pouquinho como que é Não vou lembrar agora Mas ó Uma música nova, vai Eu Nós Não gente, eu vou fazer o seguinte Quando acabar Esse parkour eu volto Enquanto você vai ouvindo Eu com nós Eu com nós Bom gente, a gente está chegando aqui Mais um parkour de praça Vamos lá Vamos ver se eles vão se ligar Agora que pode ir todo mundo Vamos lá Regras do PAPUR Não vai me confirmar Tá poupando o amigo Tá bom É bom Que perder menos 0,92 Não é pra qualquer um Vamos lá gente Alkimer Calcadal 40 A 40 aqui Vamos chamar o clone ali Bom, vamos ver aqui Aguardar que é o povo Vamos estar ali Indo por ali Os caras caíram lá Beleza Tá caído Tá caído Caiu Fazer o que? Eu vou fazer alguma coisa? Eu vou nada rapaz Vamos lá E caiu Eita amarelo Que pena Caiu bem no final É complicado O amarelo Dois também O três também O amarelo Conseguiu Bom Vocês viram aí Parece que O cara mesmo caindo Ele conseguiu voltar Tá né gente É tá bom Exemplo de superação Tá vendo Você acha que não vai ter mais jeito? Vai Tem jeito sim gente Sempre tem jeito Clone Sempre tem jeito Tá É Sempre tem jeito Bom Vamos lá então Vamos chamar mais quem Chama esses dois aqui Esses três Você vê que eu sou bom em contar Chama esses dois aqui Vai 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 meu filho Foi no banheiro Oh O senhor Eu não mandei O senhor Eu não mandei Só por causa disso Engraçado Você vai Coloquei rosa aí Pra você Pra identificar Que você Vai ficar um gusur Pra aprender A ser menos ansioso Altymer Vamos Que dá Um par Então Vamos mais uma aqui Vamos narrar aqui Mais uma E aí Depois gente Eu vou mostrando Dando a pontuação Pra eles Espero que você já tenha gostado E faz o seguinte Se você já gostou desse vídeo Deixa seu like Compartilha Se inscreve Consegui prender você Aqui até agora E olha Vai maratonar Depois dos outros vídeos Do canal Que é nessa pegada Aqui É claro que esse Eu fico mais louco Do que eu já sou Mas olha Obrigado mesmo Por você Acabar nesse vídeo Aí Que É demorado Né gente É demorado Mas a gente Vai ficar engraçado Tá Vamos lá Vamos dar aqui Um título Pra galera Ticlei HDR 3439 USP385 Ah não É USP É Ai Que bom Plane Bom gente Bom gente Eu já volto Então se eu não sabe Bom gente Estamos de volta Então vamos lá Atenção galera Atenção Ainda falta Eu vou ver Pergunta Frase Labatical E Perguntas Ao Meio fome de organização Tem raciocinando ali Porque eu não tinha entendido O que que eu errei Né Ao fundo 3 e meio Pontos Em jogo Média Recruiters 3 Média Soldados 3 e meio 3 e meio Ai Vou dar O meio Ponto De organização Não vou dar nada Não vai Errei Me diga Me diga Tá Bom Vamos lá Verde Do lado Né Vocês aprenderam Hoje Que que é verde Bom Vamos lá Gente Você é verde Com certeza Gabriel Play 450 Vai pro verde O senhor Por 0.9 Também é verde Clique G 359 Uhul O senhor Não é verde Não O senhor Caracas O senhor é 2 e 58 O senhor é verde Resete 4 e 4 e 50 O senhor Também é verde Agora deixa eu fazer as contas Dá 4 e Criquei 5 Acho que é Galera O senhor é verde 3 e 4 e 0 9 4 e 0 9 Não É 4 e 0 9 É 4 e 0 9 99 Peraí que eu errei E o cara foi Né Meu filho É Ia dar uma Despertinha pra mim Só que não 12 1 2 e 0 9 2 e 0 9 2 e 0 9 Tinha que lê G Bob 3 e 0 50 Tinha que lê G Hyper 3 e 0 3 e 0 Ah Jojo Esses homens é complicado Cara 1 e 75 O senhor passou Viu Nakanzin 3 e 0 Gabriel Biel 1 e 99 O senhor Tá horrível Não passou em nada Peraí Nem te deu Ah Se eu tivesse dado Que eu não tinha ainda Né Caramba Vamos pela ancrinha Tá bom 1 e 50 Checkler Jota Play 1 e 50 Checkler G João 43 3 e 50 Checkler G Gab M4 4 e 50 Checkler G Jobel Jobel Jorel Meu Deus Né Nenhum E nem outro É lamentável Esse não voltou Né Acabou Gente Vamos fazer o seguinte Aqui com a galera aprovada Por que chegou esse cara agora Vou fazer o seguinte Vou tirar aqui um print Gente acabou que não gravou Minha parte final KKKKKK.MAS Se você viu esse vídeo até aqui Agradeço o view Deixa o like se você gostou Se inscreva e compartilha amigos 3T e TEMUSVDIL Todo dia 19 e 15 Amanhã tem mais E Maratona O canal Eica TEMUSVDIL 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 E aí